Aê, tu já sabe quem tá conduzindo o beat, é o Jato SP, fi Quando se tá na condição de piloto, não pode ter medo Habilidade sem habilitação, o toque desde cedo Silenciosa, mas não dá pra pegar, é o estilo torpedo Não deixo a hora da BM lançar o próximo brinquedo Olha o comboio que acabou de passar, te brincando ligeiro Não tem limite, só quer acelerar, até colar o ponteiro Passar por onde parece que não dá, forma de rabisqueiro Tirando fina dos mana e não dá, proceder de escoteiro De grão em grão, um dia eu chego lá, sacar um foguetão Quero ver 300 no painel e não sair do chão Pegar na DL meu kit corta vento e cair no mundão Subir numa bata e aparecer, erro de localização Nunca desista daquilo que você quer E faça um brinde a cada conquista Tô até imaginando a cena Eu comprando a moto que eu quero Foi sofrido, mas valeu a pena Vem BM com KM zero Cal e corte igual linha chilena Corresponde quando eu acelero A quebrada vai ficar pequena No peão com os mais sincero Tô até imaginando a cena 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 Tô contando a moto que eu quero Foi sofrido, foi sofrido, mas valeu a pena Vem BM com KM zero Vem BM com KM zero Cal e corte igual linha chilena Corresponde quando eu acelero A quebrada vai ficar pequena No peão com os mais sincero No peão com os mais sincero No peão com os mais sincero Aê, eu só quero deixar bem avisado Que é o Jato CSP na produção, tá? 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 Obrigado.